Fala galera, aqui é a Sina Aria e bora conferir os melhores jogos por menos de 5 reais durante a Steam Autumn Sale desse ano. Esse é o primeiro dos famosos vídeos da Pinda Iba aqui no canal, onde além dos jogos serem bem baratos, a maioria deles rodam em batatas glimmers e também dropam algumas cartinhas colecionáveis. Eu vou fazer esse vídeo aqui no formato antigo, sem trailer, tá? Porque, meu amigo, vamos ter 90 jogos por menos de 5 reais neste vídeo. É muito game barato, então já deixa o seu like aí no vídeo, coloca velocidade 2.0 pro vídeo rapidão. E não se esqueça da figurinha gratuita de hoje na Steam, hein? É, rapaz, a cada 24 horas você pode resgatar uma figurinha de graça aqui na loja da Steam. Só abrir a homepage, a homepage tá bem bonita, quando dá de noite eu acho muda aqui as cores. Enfim, você desce toda a página aqui, vai ter os prêmios de Steam, eu já postei um vídeo completo sobre a Steam Autumn Sale. Então se você tem dúvidas sobre prêmios de Steam, assiste o vídeo lá depois. Aí você abre aqui, ó, explore por categoria, abre qualquer uma categoria dessa, deve ser dessa aqui, vai aparecer um botão aqui de resgatar recompensa. E já era resgata aí uma figurinha. Exatamente isso. Como sempre, a lista com todos os 90 jogos por menos de 5 reais vai estar aqui no meu site, nesse artigo que eu já preparei para vocês. Então a dica é o seguinte, abre esse artigo, eu vou deixar aí no comentário fixado e bora conferir o vídeo juntos. Começando aqui, temos o menor preço histórico para o Abeia Simulator, é, o Bissimulator, tá saindo agora por 4,79 reais aqui na Steam. 90% de desconto, seu menor preço histórico desde o lançamento na loja da Steam. Bem interessante a promoção, hein, vale a pena ficar de olho. Esse game não dropa cartas colecionáveis e você controla uma abelha. Exatamente isso, ó, até que é bem bonitinho o jogo. Enfim, seguindo aqui temos o Limbo, que é um game que sempre vale muito a pena por esse preço aqui, ó. 3,70 reais, 90% de desconto. E tem o pacote Inside mais Limbo, que vem nos dois jogos, por 10zão, tá? Seguindo aqui temos o The Incredible Adventures of Van Helsing, saindo agora por 4,79 reais. Um jogo de RPG no estilo Hack and Slash, com aquela câmera de visão por cima, bem similar com Diablo 3 e Grinzal, saindo por 4,69 reais e vale bastante a pena. Temos aqui o consagradíssimo Half-Life, né, rapaziada? Ficou de graça pra resgate na última semana que na Steam, porém, infelizmente, não tá mais de graça pra resgate. Mas saiu agora por 2,06 reais, o game tá com 16 mil jogadores simultâneos nesse momento. Recebeu autorização de 25 anos, com várias correções de bugs e novos conteúdos. Vale a pena dar uma conferida nesse Half-Life. Daí temos aqui o Half-Life 2, que eu espero que também receba uma atualização desse nível no ano que vem, porque ano que vem Half-Life 2 completa 20 anos. Enfim, o segundo game da franquia está saindo por 3,29 reais. E temos o episódio 1 saindo aqui por 2,64 reais. E o episódio 2 sai também por 2,64 reais. E temos também os jogos da franquia de Left 4 Dead, que diferente da Halloween Sale no mês passado, tiveram descontos atualizados aqui na Steam nesse mês. Enfim, Left 4 Dead 2 sai por 3,29 reais. O primeiro game sai por 3,29 reais. E o pacote, que vem os dois jogos juntos, sai por 4,94 reais, que vale bem mais a pena. Também temos aqui a franquia de Portal, o Portal 1 sai por 3,29, o Portal 2 sai por 3,29 também, 90% de desconto. Tem 4 mil jogadores simultâneos. Mas eu recomendo aqui o pacote Portal Banda, que vem os dois games, que sai pelo preço também de 4,94, igual o Left 4 Dead, né? Seguindo aqui temos o Half-Life Source, aquele lançado em 2004, que a rapaziada não gosta muito. Sai por 3,29 reais, lembrando que esse game foi removido das buscas da Steam, tá? Se você pesquisar Half-Life Source, aqui dentro da Steam você não acha o game, só acha com o link direto. E a Valve também disse que esse game não é mais a versão definitiva. Então é aquilo lá, né? Nem jogue mais isso aqui. É um remaster lançado em 2004, que nem vale mais a pena jogar, beleza? Enfim, temos aqui ainda da Valve o Day of the Feat saindo por 3,29. E o Counter-Strike completo, que sai por 3,48, que vem o Codidion Zero e também o Source, beleza? Bom, seguindo aqui temos o Titan Souls, que é um jogo no estilo Souls-like, com gráficos pixelados muito bacana. Bem baratinho, por 4,69 reais. Penumbra, que é um jogo de terror clássico 2009, sai agora por 4,94 e não tem cartas colecionáveis. Civilizations 3 de 2001, clássico jogo de estratégia em turnos, também 4,24 reais. Meridian, também saindo por 4,99 reais. Beholder, que é um jogo até que bem interessante, um simulador de política, saindo por 4,49 reais. O Press X to not design, esse aqui era um game que saiu por menos de 1 real, tá? Agora saindo por 2,62 e tem cartas colecionáveis, é isso que importa. Esse jogo de corrida aqui é interessante, hein? Ultimate Racing 2D, sai por 4,68 reais, um jogo de corrida com câmera visão por cima. Bem interessante o game e não tem cartas colecionáveis, tá? Temos aqui o Alpha Prime, que é um jogo clássico de FPS da Bohemia Interactive, saindo agora por 2,59 reais. Original War, que é um jogo de estratégia em RTS lançado em 2001, também pela Bohemia. Sai por 4,66. Resident Evil 2, Revelations 2, olha só. Tá saindo por 3,24, porém, é o primeiro episódio só, tá? O Penal Colony. Primeiro episódio que sai por esse valor de 3,24. O game completo tá com o menor peristórico na Steam, inclusive, por 12,74 reais, beleza? Aí temos aqui o West Bottle, saindo por 2,62 reais, um jogo de ação e RPG também, de aventura. Enfim, Tomb Raider Anniversary. Geralmente, esses games aqui da franquia de Tomb Raider, que eu vou mostrar, saiam por 1 real na Steam, só que sofreram um aumento de preço. E agora, o novo preço é de 4,12 reais. Aí, o Tomb Raider Legend, de 4,05 reais. O The Angel of Darkness, sai por 4,05 reais. E também, o The Last Revelations, também sai por 4,05 reais. E o Underworld, de 2008, sai agora por 4,12 reais na Steam. Aí, temos aqui, também, da Crystal Dynamics, o Legacy of Can, sai por 4,05 reais. Tomb Raider 5 tá saindo aqui perdido na meio da lista, por 4,05 reais. Crazy Machines 3, sai por 3,29 reais. The Fone of Doomsday, que é um jogo bem fuleirão, de point and click, saindo por 3,09 reais e tem cartas colecionáveis. O Minubus, que era um game também que saiu por 1 real, agora sai por 3,39 reais e não tem cartas. Esse jogo aqui, o Refunct, é um interessante jogo de parkour em plataformas 3D, saindo por 2,62 reais aqui na Steam, nesse exato momento. E também tem cartas colecionáveis. Tiff Gold, sai por 4 reais. O Tiff 2 sai por 4 reais também. Deus Ex Invisible War, saindo por 4 reais. É bem triste ver esse preço, tá? Porque, geralmente, esse game saia por 1 real, agora por 4,05. E também, Game of the Red Edition, de 2000, sai também por 4 reais. Temos esse game de mistério e point and click, chamada de The Room, saindo por 2,37 reais. E o segundo game da franquia, sai por 3,39 reais. Dragon Hunter, que é um game que eu nem sei do que é, mas tá saindo por 2,09 reais. Man of War, que é um jogo de estratégia baseado na Segunda Guerra Mundial, lançado em 2009. Está agora por 2,54 reais na sua versão base e não tem cartas colecionáveis. O Assault Squad, também, 3,29 reais. Gun Metal, que é um clássico jogo de ação com robô, mano. Terceiro, tiro terceira pessoa, sai por 2,62 reais. Esse tem cartas colecionáveis, pelo menos. Patológico e Clássico, que é um jogo de sobrevivência também de terror bem interessante, por 4,19. Super Flight, que é um jogo extremamente relaxante. Só não tá tão relaxante o trailer, que tá travado aqui. Enfim, Super Flight, por 2,62 reais. Footloal, 4,24, é um jogo de ação, tiro porrado e futebol. Exatamente isso, bom. Hand Simulator, que é um game fuleirão também, tirando leite da teta da vaga ali, meu Deus do céu. Hand Simulator, sai por 3,49 reais. E o Hand Simulator Survival, sai por 3,49. O Barata Simulator, olha as ideias desse game. Você controla uma barata, mano. Quem nunca quis ser uma barata? Olha isso aqui. Meu, nossa cenoura. 3,49 reais. O Ouvivo, saindo por 3,26. A Kane, que é um jogo com gráficos pixelados, também, saindo por 4,54 reais. Crash Drive 2, que eu ouso dizer que é o melhor jogo de corrida da história. Muito melhor que Velozes Furiosos. Saindo por 3,39 reais. MotoGP, 14, tá saindo por 4,95 aqui na versão base, tá? 90% desconto. Nemesis Race Against the Pandemic. Cara, não sei como isso apareceu aqui na minha lista, mas tá saindo por 2 reais. Só sei disso, tá? Temos aqui o Pixel Puzzle 2, saindo por 2,37. Car Mecânica Simulator, 14. Agora custa 2,58 aqui na loja da Steam, tá? 89% desconto. Acho que foi o primeiro game da franquia de Car Mecânica Simulator lançado. Temos o Zup X, ainda por 2 reais. Esse aqui é um game que tem várias conquistas ainda assim, dá pra personalizar legal o perfil. Sim, um dia aquele vídeo de personalização de perfil da Steam ainda vai sair, tá? Aí temos aqui o Alien vs Predator Clássico, saindo por 3,39. Drift 8,6, 3 tapas na orelha. Esse game é muito bom, viu? Um jogo de corrida bem bacana, bem baratinho, por 2 reais, viu? Muito bom mesmo esse game. Isso aqui não é fuleiro, não. Bem interessante o game, por 2 reais. Aí temos o The Detail. The Detail. The Detail. Eu não sei falar isso aqui, saindo por 2,62. Eu sei falar o preço. Vale a pena, pelo menos o preço sei falar, né? Bom, Puzzle 2 Clássico, saindo por 3,29. Redux, do primeiro game, saindo por 3,59. The Vagrant, que é um jogo de tiro, porrada, bomba e plataformas 2D, saindo agora por 2,85. Harry Story, saindo por 3,29. O Eurotrux 1008,1 da Massa, o primeiro game da franquia, saindo agora por 3,21. Comenta aí embaixo se você jogou esse game na época. Mineirinho Directors Cut, 2,79. E tem cartas colecionáveis. O Project Snow Blind, game de FPS da Square Enix, lá de 2005, saindo por 2,98. Just Cause 1, saindo por 3,06. O Flat Out, jogo de corrida com combate, também muito bom jogo, por 4,96. Temos o Worms Blast, saindo por 3,99. O Worms Crazy Gopher, por 3,99. Ultimate Mayhem, também 4,99. Call of War Ares, Bounds and Bloods, ótimo jogo de velho S, tiro porrada e bomba em primeira pessoa, saindo agora por 3,99. Gothic 2, a versão Gold, lançada em 2005, pela DKG Nordic. Sai agora aqui na loja da Steam, por 4,24. O Gothic 1, sai também por 4,24. E o 3, saindo também por 4,24. Aí temos aqui também o Magic Cat, 3,39. Esse pacote que é interessante, em 98% de desconto. Vem dois jogos aqui, por 2,28. Só que não tem cartas colecionáveis, se eu não me engano, beleza? Enfim, Halo Spartan Assault, um jogo do Xbox Game Studios aqui do nada. 3,14. Clue 2 Saves the World, 2,62. E agora temos jogos da franquia de X-1. X-Conn Wolf Defense, o X-Conn Terra from the Deep, X-Conn Apocalypse, X-Conn Reforcer e também Interceptor. Cada um saindo por 4,39 reais, tá? Esses games geralmente saiam ali por 1 real em promoção. Porém, eu recomendo esse pacote aqui, ó. X-Conn Complete Pack. Nesse pacote, você já recebe os 5 jogos, de uma só vez, por 10 reais e economiza 11 reais, tá? Então vale mais a pena comprar o pacote inteiro, do que jogo por jogo, né rapaziada? Enfim, a lista completa dos 90 jogos baratos por menos 5 reais desse ano da Steam Autosave vai estar aqui no meu site, que eu já mostrei para vocês. Acesse aí no computador fixado ou no gameplayscars.com.br. Se você acessar o meu site, abre a aba de promoções aqui em cima, tá? Passa o mouse aqui, clica nessa aba de promoções. E tudo que tá saindo de Black Friday tá sendo postado nessa página, tá? Tá saindo bastante conteúdo de Black Friday aqui no canal, então dá uma conferida aí. Lembrando que hoje, no dia 23 de novembro, que é o dia antes da Black Friday, eu vou estar ao vivo aqui no YouTube, por volta das 7 horas e meia da noite, conferindo ofertas de Black Friday nas principais lojas de jogos digitais para PC, tá? A live vai ficar gravada, então se você não conseguir assistir ao vivo, ela vai estar gravada aí para você assistir depois. Então confere aí as últimas transmissões ao vivo do canal, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Se gostou, deixa o like, compartilha com os amigos. Eu vejo vocês na próxima. Falou, grande abraço e até mais! Tchau, tchau!